Quando se olha a terra do alto, vê-se um ponto azul viajando no espaço. Ele se move com a tranquilidade de quem encontrou seu sol. É assim que queremos que você se sinta ao girar pelos lugares que fazem seus olhos brilharem. Seja por um dia, uma semana ou uma grande temporada. Somos a Atlas Gestão Hoteleira. E fizemos check-in no mundo, mapeando as suas melhores referências em hospitalidade. Focamos em tecnologia, times de excelência e processos estruturados, trazendo à mão a bagagem de mais de 10 anos de estrada da Prime Service, marca que atua de ponta a ponta no mercado imobiliário. É com esse DNA que a Atlas chega, trazendo o melhor do mundo para que você fique bem. Atlas Gestão Hoteleira. Nosso mundo é você. Tchau. Tchau.